Ó, é a segunda já dele. Ei, a próxima eu bato. Comigo? Vai lá pra frente. Quando a gente tiver chance, pressionar os caras. GOOOOOOOL! Vamos, caralho! Tu viu? Foi pênalti. Levanta, caralho. Para de chorar. Para de chorar. Eu tô aqui! Eu tô aqui! Eu tô aqui! É! Vamos! Vamos ser campeão. Vamos, vai com Deus. Fluminense vai ganhar, em nome de Jesus. A gente vai ser campeão aqui, senhor. A gente vai ser campeão, em nome de Jesus. É. Ô, John K., vem cá, caralho. Tu pode fazer história pra América. Só tem um que leva o título. E você vai fazer o gol do título. Vai tomar. Vai tomar no pôr, porra! Sai! Me ajuda, pai. Me dê a mão. Me dê a sua mão. Pode sair, por favor. Mas por quê? Mas pode comemorar de onde? Não, você não pode ir lá, não. Mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Fica tranquilo. Vai lá, Roy. Tomar no cu. É campeão! Eu não, eu não, eu não, eu não. Caralho! É! É! Guarda pra sempre, hoje. Tu não é campeão só hoje, não. Você foi campeão todos os dias, certo? Você vai longe. Pra onde eu tô olhar, tenha certeza que você é campeão. Tá? Eu sou Gustavo Machado e me siga aqui para mais dublagens. Valeu!